Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Já pensaram em comprar um carro que vendeu pouco? Será que é um bom negócio? Vamos conversar sobre isso hoje. O Gustavo Augusto, inscrito aqui do canal, meu xará por sinal, falou que está procurando algum carro para comprar e começou a olhar os carros que a gente recomenda normalmente, mas que ele viu outros carros que não são tão falados aqui do canal, que tem preços mais em conta e que tem mais equipamentos, às vezes, e até quilometragens baixas. Ele perguntou, será que é uma boa ideia? Por que a gente não fala tanto nesses carros? Bom, toda vez que a gente compra um carro que não vendeu muito, e sabe-se lá por que esse carro vendeu pouco, às vezes porque o carro é ruim mesmo, outras vezes porque ele não caiu realmente nas graças do povo brasileiro, não caiu nas graças do mercado, porque de repente tinha alguma coisa, ou é feio, por exemplo, ou tipo o Etios, ou ele não entrega tudo aquilo que deveria entregar, ou a manutenção é cara, de repente o seguro é caro, o preço do carro ficou fora de mercado, bom, tem várias razões, né? Às vezes é só realmente um estigma, por exemplo, o Fluence. O Fluence era um baita carro, mas ele veio com aquele estigma do Megane, que tinha alguns problemas de suspensão e outras coisas, então realmente ele não vendeu tão bem assim. E outras vezes é por causa da própria marca, né? Tem marcas que sabidamente a gente conhece e sabe que não vende bem no Brasil, não porque são marcas ruins, mas, de novo, porque não caiu nas graças do povo e sempre tem algum porém nisso. O Fluence, que é um carro que eu comentei antes, a gente recomenda aqui no canal, a gente recomendou várias vezes, e realmente é um carro muito bom, e que vendeu pouco, né? Tem outros carros, Sentra é um carro muito bom e que vende pouco, alguns carros chineses são bons até certo ponto e venderam pouco. Quais são os problemas de comprar um carro que vendeu pouco? Bom, primeiro é a relação manutenção. Muitas vezes esses carros, eles só conseguem peças na concessionária, por quê? Pensem comigo, vamos dizer que as montadoras, desculpa, as fabricantes de peças paralelas vão fazer peças para qual carro? Vão fazer para aqueles carros que vendem mais, né? Vão fazer para o Gol, para o Palio, para o Celta, para o Corsa, para o Onix, para o HB20, são os carros que têm mais no mercado, a chance deles venderem peças é muito maior. Aí vou fazer uma peça para o Kia Soul, que vendeu pouco, vou fazer uma peça para o Kia Rio agora, que vende muito pouco, vou fazer uma peça para o Lifan X60, que não vendeu nada, né? Pegando alguns carros que me vêm na cabeça, realmente, eles não vão fazer, né? Ou pelo menos não vão focar nisso, vão focar sempre na produção em massa, então os carros que mais vendem vão ter mais peças. Ah, mas as peças de concessionária, as peças originais, são de melhor qualidade. Tá, ok, pode ser realmente, mas... Para a grande maioria do público, comprar peças paralelo é uma grande vantagem, porque tu encontra em qualquer lugar e tu encontra com preços mais baratos. e muitas vezes não são de má qualidade, né? Grande maioria das vezes, né? Claro, tem marcas que são mais simples, né? Mas tu vai pagar mais barato ainda, mas tu sabe que aquela qualidade não é muito boa. Mas ao mesmo tempo tem marcas boas que a qualidade vai ser ok também. Agora, se esses carros venderam pouco, muitas vezes tu só consegue peças na concessionária. E às vezes não tem a peça na concessionária, a peça tem que vir de longe. Ah, ok, vamos dizer que é uma peça que, sei lá, estragou um vidro elétrico aqui. Tá, tu pode andar com o carro um mês sem aquela peça, vamos dizer. Tá, mas e se estragou alguma coisa de motor, de suspensão, de freio? Tu não pode andar com o carro e ficar, sei lá, um mês esperando peça, ou mais talvez. Então esse é um dos problemas. Outra coisa, comprar carros de marcas que vendem pouco é complicado, porque elas também não têm muitas concessionárias e, consequentemente, não têm também muitas peças. Então, sei lá, tu vai comprar um carro da Suzuki, que vende muito pouco no Brasil, muito, muito pouco mesmo. Os carros são bons, são excelentes, na verdade, mas vende muito pouco. E aí, aqui em Porto Alegre tem uma concessionária, uma só, em Porto Alegre. Saindo de Porto Alegre, indo para a região metropolitana, ou um pouco mais longe para o interior, não tem concessionária. Aí eu estou lá no interior do estado, comprei um Suzuki e, por algum motivo, estragou uma peça, uma peça de substituição normal, né, de desgaste, desculpa, uma peça de desgaste. Freio, suspensão, uma coisa assim, tem que trocar. Em algum momento da vida vai ter que trocar. Não tem, eu vou ter que ir numa concessionária que fica a 200, 300 quilômetros daqui. De repente eu vou chegar lá e, de novo, não vai ter a peça, vou ter que esperar. Então, realmente, isso é um pouco complicado, né. Isso eu estou falando, pode ser Nissan também, Nissan é uma outra marca aqui, que eu já comentei antes, não vende muito, né, os carros são bons, são excelentes, mas não caem na graça do público. E um dos motivos também é, quanto menos vende, menos peça disponível, mais cara a manutenção. Então, se eu só tenho peças na concessionária, a manutenção fica mais cara, as peças ficam mais caras. Mitsubishi também tem esse problema, né, não vende tanto assim, vende muito pouco. A SX vende pouco, a L200 vende relativamente bem, mas outros carros, o Lancer vendeu poucos. Tudo isso que vende muito pouco, começa a ficar mais difícil de fazer manutenção e de conseguir peças. Subaru é outra. A Subaru até fechou aqui em Porto Alegre, eu nem sei se tem mais concessionária na Porto Alegre, porque eu só sabia de uma concessionária e essa concessionária fechou. Não sei mais onde tem a concessionária da Subaru. Como é que eu faço para fazer a manutenção desse meu carro? Não sei. Outra coisa que pode pesar, né, um porém aqui. Seguro, como as peças são caras, difíceis, aquela coisa que eu já falei, o seguro às vezes pode ser mais caro. Então, é bom sempre fazer a cotação do seguro, né. A gente tem a parceira aqui da Cláudia Corretória de Seguros que fala da cotação. E ele te diz se pode ou não, se vai ter ou não um seguro barato, um seguro bom. Agora, em compensação, eu consigo carros muito bons e também preços muito atrativos. Como esse carro vendeu pouco, a desvalorização dele é muito alta. E aí eu consigo preços muito bons. Um Fluence eu consigo com preços bons, um Sentra eu consigo com preços bons. Eu vou conseguir um Fluence, um Sentra muito melhor do que um Corolla, por exemplo, que vendeu muito mais. E é um carro excelente, muito bom mesmo. Desvalorização de Subaru é alta, desvalorização da Kia é alta. Da Mitsubishi, dependendo do carro, né. As caminhonetes até não são tanto, mas os outros carros normais é mais alta. Por quê? Porque são carros que venderam poucos. Então eu vou no mercado de usados e eu consigo ter um preço muito bom, uma desvalorização boa. Então eu compro carros muito novos, sei lá, 2018, com valores muito abaixo dos seus concorrentes. Mas onde eu quero chegar? Sim, pessoal, tem muitas vantagens de conseguir um carro desses bom, um carro que vendeu pouco. Eu posso comprar um carro excelente e pagar muito barato. E eu vou ter um carro muito melhor do que outros normais. Às vezes o pessoal fala, ah, eu vou comprar lá um Gol pelado e eu posso comprar um Peugeot muito mais completo. Pode, realmente, acontece. Só cuida. Manutenção, preço de peças, conseguir essas peças e quem mexe com esses carros. Vou comprar um Jaque, vou comprar um Lifan, começa a complicar. Eu acho que esse tipo de carro é para quem realmente gosta ou para quem é entusiasta. Para quem gosta, sei lá, não tem problema de ir atrás da peça, de catar a peça, de ficar um tempo sem o carro. Não sei. É um entusiasta, realmente, né? Eu, por exemplo, com o Bravo. O Bravo, ele vendeu muito menos que o ponto. Então, no mercado de usados, o preço dele é igual do ponto, só que do ponto mais antigo. Então, eu comprei um Bravo 2013, eu conseguiria comprar um ponto, sei lá, 2010, 2011, com o mesmo valor. Ou até um ponto 2013 mesmo, mas sendo que o Bravo é de uma categoria acima, porque ele vendeu pouco. Consequentemente, as peças não são tão fáceis. Isso eu já falei aqui várias vezes. E muitas vezes ainda pode dar sorte de peças mecânicas daquele veículo ser compartilhada com outro de que vendeu muito. Se você pegar na linha Volkswagen, eles compartilham muito mecânica, né? Motor TSI, 1.0 TSI, 1.4 TSI, 2.0 TSI. Eles compartilham muito isso entre carros. Então, se você pegar lá, sei lá, um Passat que vendeu pouco, ele tem o mesmo motor do Golf, né? Então, as peças de manutenção, ela vai estar mais fácil de conseguir no mercado. Agora, um farol, um paralama, uma porta, né? Alguma coisa assim, uma batida, fica bem mais difícil de conseguir, porque daí é exclusivo daquele modelo. Mas quando compartilha com outros da linha, fica um pouco mais fácil. E é por isso que, normalmente, a gente não recomenda esse tipo de carro. Não é que não recomenda, não estão nas nossas listas, porque são carros que têm manutenção um pouco mais difícil. E a gente preza muito aqui pela manutenção, segurança, consumo e tudo, né? Então, quando as pessoas nos perguntam sobre esses carros, nós dizemos, não, são carros bons, mas tem que cuidar com isso, com isso e com isso. Com manutenção, principalmente. Então, eles entram nas nossas listas, eventualmente, mas sempre com essas ressalvas. Então, eu acho que pode ser realmente um grande negócio comprar um carro que vendeu pouco, desde que vocês entendam que a dificuldade, às vezes, de conseguir peças é maior. Eu, para minha mãe, eu não recomendo, por exemplo. Minha mãe é uma senhora já, que a senhora não é, 60 anos, né, senhora? Mas é uma pessoa um pouco mais de idade, uma mulher, que não se liga muito em carro, ela quer que a manutenção seja rápida, fácil, ela quer chegar no lugar, ter a peça, ter a manutenção, fazer, ir embora e pagar barato. Então, eu acho que tem perfis para ter esse tipo de carro, mas, com certeza, pode ser uma baita compra. Pessoal, se vocês concordam comigo, se vocês discordam, comentem aqui embaixo, comentem se vocês já tiveram algum carro desses também, se vocês compram sempre aqueles carros comuns, ou se vocês compram uns carros, às vezes, um pouco diferentes, que a gente vê pouco na rua. E esse quadro vai ao ar toda terça-feira comigo e todo domingo com o Felipe, deixem aqui embaixo também algumas outras perguntas para a gente responder nos próximos Fala Aí. Abração! E a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá!